É a campanha da última oportunidade. Quase 70 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha lançou uma campanha de autodores para levar a tribunal os últimos nazis ainda vivos. Pósteres afixados nas principais cidades do país prometem uma recompensa de 25 mil euros a quem nem informações que conduzam à detenção de antigos criminosos nazis. Para o diretor do centro, Simon Wiesenthal, isto é extremamente importante porque significa que qualquer pessoa que tenha servido num campo de concentração, Demian New que serviu em Sobibor ou no Einsatzgruppe, as unidades móveis de extermínio, pode agora ser levado à justiça na Alemanha e, se for provado que serviu lá, será automaticamente condenado por, pelo menos, cumplicidade de assassinato. Em 2011, John Demian New que foi o primeiro nazi a ser condenado sem provas de crimes específicos, mas pelo facto de ter servido num campo de concentração. Nos últimos anos, a justiça alemã tem procurado ativamente os últimos nazis ainda vivos.